Ah, peguei o ube correndo, tô indo, começou uma chuva, não tem condições, olha isso, fica mais, mais definidozinho, sabe? Ah, pra fazer o conteúdo bem lentinho, assim, com bastante detalhes, e aqui vem umas coisinhas, aqui é a Haramaki de Camarão. Bom dia, gente, começando mais um vídeo, mais um dia aqui no canal, hoje é terça-feira, é, acabei de dar um jeitinho aqui no meu cabelo, na minha cara, é, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Não esquece de se inscrever, tá bom? É, minha cama posta, gente, não sei fazer cama posta, acho que eu não tenho esse dom, é algo que eu tenho que começar, até porque eu quero trocar essa cabeceira aqui, trocar eu não vou, né, porque aquilo ali é uma madeira branca, o que é que eu quero fazer? Quero colocar os módulos estofados e quero trocar esse papel de parede, que o Petros falou que a gente tá numa, uma boate. E olha aqui como está o dia, hoje é terça-feira, ontem choveu pra caramba, lá embaixo, eu viro a câmera pra vocês terem uma noção, tá bom? Melhor, essa aqui na câmera é o quê? A minha roupa do treino, o outro quarto, hoje é o tour pela casa, né? O outro quarto, ela começando a se formar a bagunça que eu falo pra vocês, que é das roupas, das roupas limpas, meu espelhão ali, ó, das roupas limpas, que a gente não vai guardando, sabe? Vai tirando a corda. É, hoje tem algumas coisas interessantes pra fazer e eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, eu vou fazer a manutenção da minha unha, depois eu vou na Bela Ferraz buscar o kit, que eles separaram lá pra eu fazer um vídeo pra eles. E, gente, os filhotinhos vão tomar vacina hoje. É claro que eu vou gravar, né? A luz aqui de fora tá acesa, deixa eu apagar, ó. A gente deixa essa luz aqui acesa, sabe por quê, gente? Casa dos morcegos. Deixa eu mostrar o dia pra vocês, um minutinho. Calma aí. O dia tá bem bonito, mas tá com bastante nuvem. Ali pelo chão, olha, o chão tá parecendo que tá um pouquinho úmido, acho que choveu agora. Agora há pouco, mas tá com bastante neblina, olha. Tá vendo? Nuvem, nuvem, nuvem. Mas tá bem bonito o dia. Tá bem gostosinho. Momento dica dona de casa. Aqui eu faço o seguinte. É, pra cozinha eu sempre compro esponja ou roxa ou azul. Essa daqui, ó, tá vendo? E aí, lá pra fora, né, que é pro banheiro, pra lavar chão e tal, eu coloco pra usar a verde e amarela, que é aquela mais tradicional, né? E a mesma coisa aqui na cozinha. Pra cá eu deixo cores diferentes, pra lá pra fora eu deixo o azul, que é mais comum. E aí vamos lá. Dica, gente, eu comprei esse Perfex aqui, ó, furafa. Não gostei. Vou pegar essa cor aqui, ó, roda. Deixa eu ver se dá pra focar. Tá. Gente, não gostei mesmo. Ele fica muito, ele fica ruim muito rápido. Muito rápido. Sem condições. Eu uso um por semana, né? Aí eu compro um pacotinho desses, de cinco, dá pra um mês. É, enfim, não adianta. O melhor é o Perfex mesmo, que é o mais caro, né? Esse eu comprei, eu acho, que na promoção. Não tô lembrada. Mas tem até algum vídeo, mas não curti, gente. Nossa, um abacate aqui, um pedaço de abacate. Mas eu não curti, não. Outra coisa que a gente tá super comprando, que eu tô gostando, é esse café aqui, olha. Muito bom. União extra forte. Gostoso, tem gosto assim, sabe, de café. Sabe, forte. É, vou ajeitar aqui o meu café, gente. Senão eu vou me atrasar, já são oito e meia, já avisei pra ela. Dri, eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou, tá bom? Olha esse pratão de café da manhã. Pra aguentar até a hora do almoço, sem comer nenhuma besteira. E junto com ele, o que, gente, meu nice hair, né? Eu sempre prefiro tomar de manhã, pra eu não esquecer. E como é a refeição mais saudável, eu prefiro associar ele à refeição saudável, entendeu? O carro não quis pegar. E aí eu tive que pegar o Uber correndo, eu já estava atrasada. Aí a Adri falou assim, não, não vai dar pra fazer essa manutenção hoje. Eu falei assim, não, por favor. Peguei o Uber correndo, tô indo, começou uma chuva. E eu tô sem nada, tô sem óculos, tô sem guarda-chuva, tô sem bolsa. Tô só com o celular na mão. Porque a gente tava lá no carro, tentando colocar o carro pra funcionar. Não sei o que aconteceu, o Petros acha que é a bateria. Tomara que seja algo simples, né? Jesus. Um dia de glamour, do outro dia na chuva. Correndo. Subir numa ladeira. Eu não perdi a manutenção. Ai, mais perninha. Tô escambido. Meu Deus. Que ladeirão. Olha. Cheguei em casa. Toda molhada, gente. Toda molhada. Calma aí, tá chovendo muito. Meu short aqui tá aberto, ó. Porque eu não consegui fechar por conta da minha unha que tá molhada. E eu já borrei ela, que eu vou mostrar pra vocês. Tá chovendo muito. Minha roupa ficou toda molhada. Olha o meu cabelo, todo molhado. É... Aí eu cheguei só pra trocar de roupa. Vou comer alguma coisa. Daqui a pouco eu tenho... Que lá na Cristal. Estética. Meu Deus do céu. Minha unha já borrou, gente. Mas olha o resultado. O Petros foi lá embaixo pra receber o moço do seguro. Pra ver se é a bateria do carro. A gente tá achando que é a bateria que tem que trocar. Tá na hora de trocar, entendeu? Olha, ficou uma gracinha. Deixa eu mostrar. Olha, coloquei cor nude, né? Begezinho. Olha, aqui que eu borrei. Olha, gente. Só Jesus na causa. Eu tava com esmalte preto embaixo. Ainda ficou um pouquinho nos cantos. Mas ficou assim, bem redondinha. Eu gostei. Depois eu vou passar um extra brilho em cima. Pra dar um brilho a mais. Eu acho que vocês não conseguem ter noção dessa chuva, gente. Sério. Não tem condições. Olha isso. Tô chorando muito, muito. Eu vou ter que pintar minha unha de novo. Olha aqui. Já borrou aqui. Já borrou aqui. Meu Deus do céu. Essa aqui eu nem sei se já borrou. Ó, borrou aqui. Olha, eu tenho que fazer as coisas em casa. É complicado. Ainda mais um dia que tá frio, que não seca. Mudança de planos para tudo. É, eu ia lá na Cristal Estética. Pra ver... Pra conversar com a Gi. O que que eu vou fazer agora. De tratamento, né? Pro corpo e tal. Tô chorando muito, gente. Desenho e meio. Não vou. Os filhotinhos não vão mais tomar vacina hoje. A Michelle falou que tá muito ruim pra eu sair de casa. Com esses cachorros todos. Com essa chuva. Enfim. Já é difícil sair com eles normal, né? São quatro filhotinhos e a Maia. Imagina nessa chuva. O mecânico veio aqui. Viu que era bateria. O Petrus saiu. Trocou a bateria. Um gasto inesperado. Que a gente não estava esperando também. Olha só a misericórdia. A unha tá toda borrada, gente. A unha tá toda borrada. Vocês não tem noção. Calma aí. Dos dois lados tá borrada. Estava fazendo almoço. E eu acho que como tá frio. Não secou. Enfim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Lavar esse cabelo que tá nojento. Cheio de água da chuva. E sujo também, né? Eu lavei domingo. E domingo eu fui pra um churrasco. Então o cabelo tá aqui destruído. Vou editar um pouco de vídeo agora. Que eu tenho que programar pra amanhã e pra sexta. Mudança de planos completamente assim, né? Total. Uau! Mas é isso aí, gente. A vida é assim, né? As coisas, elas vão mudando o tempo inteiro. E essa chuva me quebrou. Eu já sabia que ia chover. Mas eu não sabia que ia chover tanto assim. Não para de chover em nenhum minuto. Vou tomar um banho. Lavar meu cabelo. Experimentar um shampoo novo. Vou ver pra vocês. Que eu trouxe lá da Bela Ferraz também. É o Liso Intenso da Ciage. E vou ver se também, ó. Eu arrumo essa bagunça aqui, né? Já que vou ficar em casa. Esse aqui, ó. Liso Intenso. Quando eu postei ele lá no meu stories. Todo mundo falou assim. Você vai amar aqui. Não sei o que. E aí depois sabe o que eu vou fazer? Vocês vão me matar. Mas eu vou fazer. Eu vou tirar esse esmalte. Eu vou pintar de novo. Ai, gente. Meu Deus. Eu fico com unha. Duas semanas. Eu não posso ficar duas semanas com uma unha toda borrada. Não dá. Vou tomar meu banho. Lavar esse cabelo. E daqui a pouco eu volto. Será que eu já volto com a unha pintada? Porque eu só vou tirar o esmalte e vou pintar. Pra vocês não verem que eu tô exagerando. Olha aqui. Ó, essa aqui borrou aqui. Deixa eu ver. Pra cá tá tudo amassado. Vamos ver essa daqui. Olha isso, gente. Olha aqui o dedão. Olha só. Tudo borrado. Acabei. Tomei meu banho. Deixa eu tirar aqui meu cordão de dentro da blusa. Olha. Que shampoo e condicionador maravilhosos os dois. Cheiro maravilhoso. O condicionador eu coloquei só um pouquinho, assim. Só um pouquinho mesmo. E parece que ele, sabe, se expande. Pegou o cabelo todo. O cheiro é maravilhoso. O shampoo é leve. Sabe? Faz bastante espuma com pouca coisa. Gente, amei. De verdade. Vou aproveitar agora que eu tô aqui. E tá claro. Vou limpar minha sobrancelha, sabia? E aí, eu comprei um negócio lá na Bela Ferraz. Meu espelhinho, olha. Comprei um negócio na Bela Ferraz. Isso aqui, olha. Pra tentar passar na parte de cima. Porque eu tenho muito pelo na testa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Como é que tá minha sobrancelha. Tô sem maquiagem, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem que limpar. Ó. Dá pra ver? Vou dar uma limpada aqui. Aí, eu uso duas pinças. Deixa eu mostrar as pinças. Eu tenho três. Mas eu não consigo usar uma que tá aqui. Ó. Essa daqui eu não consigo usar. Quer ver? Essa daqui eu comprei. Comprei na intenção de tirar fios finos. Não consigo, gente. Ó. Dá pra vocês verem? Acho que deu, né? Gente, não consigo. Aí, eu uso essa daqui. Que é reta. Tá vendo, ó? Reta. E essa daqui que é um pouquinho tortinha. Aí, eu uso essas duas. E hoje, na testa, eu vou tirar com isso aqui. Pra ver se... Pra ver se... Fica mais... Mais definidozinho, sabe? Ah, outra coisa. A Ruby Rose me mandou um montão de maquiagem. E ela me mandou um gel de sobrancelhas. Eu vou até passar depois. Pra saber se vai ficar em pé. Porque aqui eu tenho uns pelinhos que... Vira e mexe, descem, sabe? Eu vou usar. Eu conto pra vocês. Deixa eu limpar a sobrancelha aqui. Ajeitei a sobrancelha. E antes de eu passar um pouquinho de maquiagem, eu vim mostrar pra vocês. Olha, o gel levantou sim. Ficou perfeitinho. Olha só, penteadinho. Tá vendo? E eu completei com a sombra. Olha, o gel é esse aqui. Ó, Melu da Ruby Rose. É a nova linha de maquiagem da Ruby Rose. E esse aqui foi o que eu usei pra poder preencher. Tá vendo? Vocês tão achando forte? Porque tô sem nada, né? Tô com essa cara de pastel. Mas daqui a pouco eu vou me arrumar, né? O cabelo vai tá pronto e tal. Ela vai tá, ó... Um brinco. Eu esqueci de mostrar o meu almoço. Esqueci, mas foi arroz e frango. Frango eu temperei hoje. Olha, tem até um pouquinho aqui ainda. Que eu vou comer, acho que mais tarde, com rapidez. Vou fechar aqui, olha. Tá tudo respingado aqui. Tá vendo? Dá chuva. Agora eu vou subir pra fazer as coisas. Subir vídeo no canal. Ajeitar umas coisitas. E secar esse cabelo também, né? Tirei tudo da caixa. Tava tudo naquela caixona ali. Pra poder mostrar pra vocês. Melu, gente. Melu by Ruby Rose. É a nova linha da Ruby Rose de maquiagem. E também tem skincare. E aí, olha. Eles mandaram essa água micelar aqui, né? Acho que pra passar antes e depois, né? Quando você quiser tirar a maquiagem e antes de maquiar essa base líquida. Eu sou apaixonada nas bases da Ruby Rose. Então, eu já acho que eu vou gostar. Rímel. Deixa eu ver aqui. É máscara para cílios. Vamos ver, né? Depois que eu abrir como é que é o pincel. Porque eu gosto de ver o pincel. Eu vou testar. Vou até ver se eu gravo um conteúdo bem legal. E posto pra vocês. Talvez no final de semana ou na semana que vem. decidi experimentar as maquiagens novas, né? A linha nova da Ruby Rose. E eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Meu Deus do céu. Primeiro, deixei até pra passar junto com vocês aqui. Pra vocês verem esse blush. Cadê meu pincel agora? Gente, esse blush aqui é simplesmente tudo. Dá pra vocês verem os brilhinhos? Olha. Aí eu pensei. Vou passar pouco porque aí eu passo junto com elas. Cadê? Gente, parece uma coisa. O negócio tava aqui agora. Eu já não sei onde está. Vou achar. Calma aí. Acho, hein? Acho, hein? Parabéns, gente. Sério. Olha só. Vou passar aqui pra vocês verem. Tá bom? Mais pertinho. Pra vocês olharem. Ó. Tá vendo? A cor dele é caramelo. Hum. Olha isso, gente. Olha como fica natural. Vou passar um pouquinho aqui. Perfeito. Caramelo. Outra coisa que eu achei muito boa. Isso aqui. Eu estou sem cílios. É só vocês voltarem um pouquinho do vídeo. Pra vocês olharem. E olha o que ele fez nos meus cílios. Nos meus cílios. Bizarro. Isso aqui, ó. Tá falhado. Porque eu tinha passado, assim, na hora que eu passei, eu borrei. Eu tirei com cotonete. E não borroquei de novo. De base. Usei a base deles também, tá bom? Até acho que, inclusive, a base tá um pouquinho tom. Um pouquinho mais escuro que a minha pele. Mas eu vou misturar com uma gotinha de uma mais clara que eu tenho. E outra coisa também, gente. Quando eu tiver mais bronzeada, eu uso, né? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Olha. Eu já passei duas mãos. Eu pintei com o Scarlet, que é da Risqué. Esse aqui. Tá vendo? E aí, depois, eu passei esse Super Flash. Ele é bem líquido. Passei. Só encostei ele em cada dedo. E aí, deixo uns cinco minutos. E aí, depois, eu venho com extra brilho. Só depois. O esmalte seca muito rápido. Muito mais rápido que o normal. Pega essa dica. O Super Flash. Ou qualquer outro secante. Tá vendo? Do silicone de secagem rápida. Compra. Depois vocês me contem. Olha esse luxo dessa unha. Gente, eu tô morrendo de rir. Com as previsões para novembro com massa sensitiva no pódio delas. Morrendo de rir. Olha que graça, gente. Gente, aqui tá tudo suja de esmalte acetona. Olha a outra mão. Gostaram? Eu amei. Agora, eu vou ficar com a mãozinha pra cima. Vou até acabar de editar o vídeo agora. Eu tô subindo um vídeo pra amanhã, né? Hoje é terça de noite. Vai amanhã meio-dia pro ar. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não subo aqui no quarto. Mas como o ganache tava aqui na cama. E eu fiquei com peninha dele sair. Porque eu tava editando. E eu edito na maioria das vezes aqui. Eu vim pra cama. Eu trouxe o computador e tal. E agora eu tô aqui toda torta. E o ganache... Esse cara de pau desceu. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Como é que é a adição, né? E olha, a unha tá aqui em repouso. Justamente pra ficar, ó... Perfeitinha. Deixa eu esconder mais o tião. Ó, um pouquinho do processo pra vocês. Tá? É o seguinte. Eu pego... Quando eu tô gravando vídeo, né? Eu já vejo mais ou menos quais vão ser as principais coisas que eu vou fazer. Pra poder montar a minha capa. Aí aqui eu tava testando. Eu coloquei uma foto aqui com a minha mãe. Mas não ficou muito bom. Pela junção que eu fiz. Porque eu gosto sempre de dividir, sabe? Duas fotos, uma inteira. Duas fotos. Ou então eu faço assim. Uma inteira, duas, duas. Enfim, não ficou muito legal. Não gostei muito da... Da estética. Aí eu mandei umas outras fotos por e-mail pra mim. Pra poder colocar aqui. Como foi domingo de eleição. Acho que tem mais a ver eu colocar uma foto aqui do meu título. Uma do Shoyu. Que a gente foi visitar o Shoyu. E o vídeo que eu editei já tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui prontinho já pra eu poder subir. Eu já deixo ele com o nome certinho pra eu não me confundir. E aí, é isso. Aí eu subo e programo. Enquanto isso, eu vou assistindo vídeos das outras pessoas. Mas na hora que eu vou subir o vídeo mesmo, eu tenho que fechar tudo. Porque meu computador, ele é um pouco lento. Meu computador é lento e a internet também fica muito lenta. Então, eu deixo só a página do YouTube subindo o vídeo. Entendeu? Então, é assim. Mais pra frente, eu quero muito poder ajudar quem tá começando agora. Eu já ajudo, né, algumas pessoas. Eu faço mentoria. Mas eu quero dar uns toques. Assim, sabe? Que não custa nada alguém falar pra gente. E eu queria tanto ter, sabe? Ficado sabendo quando eu comecei. Então, assim, quando a gente tá começando, né? Que a parada ali não anda, não caminha, sabe? Não vai. A gente sempre fica assim. Cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? E hoje eu sei de algumas coisas. Eu não sei de tudo, claro. Mas eu sei de algumas coisas que eu acho que eu posso ajudar. Então, eu até quero fazer, assim, mais pra frente. O que fazer pra você começar um canal? Tenho vontade de começar um canal, mas eu não sei o que fazer. Então, assim, eu quero muito poder ajudar algumas pessoas, sabe? Nosso propósito é ajudar. É somar na vida de alguém. Então, eu quero fazer isso também. Banho tomado. Botei uma piranha no cabelo. Pra não marcar muito, né? Mas, olha como ele tá bonito. Eu adoro aquele. Nossa. Nossa, que estilo gostoso. Tô esperando a minha comidinha. Minha e do Petrus. Olha, gente. Lovito, hein? Lovito. Esse pijaminha super... Blogueirinha. Gente, que bagunça lá atrás. Meu Deus do céu. Olha o nível de intimidade. Tá aqui, ó. Travassando barreiras. Fala assim, filho. A gente tá aqui agora agarradinho. Olha, minha mãe. Espelando o papá dela, gente. Eita, vai espirrar. Vai espirrar. Vai espirrar. Olha aqui, gente. Ele fica amassadinho. Olha, comigo. Daqui a pouco ele fica nervoso com o cabelo levando. Ó, ele tá começando a ficar irritado. Ó. Mas eu agarro mesmo. Agarro muito esse neném. Que delícia. Será que o show vai ficar assim? Ó, ó. Ficou nervosa. Hoje a gente pediu um restaurante que a gente nunca tinha pedido. Tinha um cupom de 20 reais. Então eu optei por escolher ele. Eu vou abrir porque eu não consigo fazer isso com uma mão só. E o ganache tá aqui. Esperamos saber também se vai ter alguma coisa pra ele. Mas não vai ter. Sushi pet. A gente pediu em um restaurante que é... É tipo assim, como se fosse um rodízio em casa. Aí vem um pouquinho de ceviche. Né? Que é salmão, peixe branco, atum. Aqui tem um sunomono. Que é pepino japonês. Eu acho que é esse nome. E cani. E aqui vem umas coisinhas. Aqui é harumaki de camarão. Hot. Haruhoti. Sushi. Sashimi. E espetinho. Estamos nos ajeitando aqui no sofazinho. Pra comer bem devagar. O ganache tá aqui enlouquecido, coitado. Achando que ele vai ganhar. Mas não vai ganhar, né? Ganache. Filho, é arroz. Filho, é frango. Frango, é peixe. E é isso. Desse jeito aqui, olha. Bem à vontade, Zona. Eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O plano de hoje foi um pouco diferente. Gente, eu tinha planos e os planos não aconteceram. Mas tá tudo bem. A chuva tá aí pra provar pra gente, né? Que ela desanima. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Olha a cara dele, gente. Que ele é num pouquinho de peixe. Que ele é num pouquinho de peixe.